Xipalapala Info, edição 14 de julho A Organização Mundial da Saúde alertou ontem, 13 de julho, que demasiados países estão a ir em direção errada em relação ao combate à Covid-19. Segundo a Organização, os atos de muitas pessoas e governos, bem como a partilha de mensagens contraditórias vindas de chefes de Estado e outros líderes, estão a minar os esforços para controlar a expansão do novo coronavírus. Um grupo de pesquisadores brasileiros desenvolve uma vacina com base na vacina BCG, testada e usada para combater a tuberculose em várias partes do mundo, incluindo Moçambique. Numa entrevista à BBC News Brasil, o coordenador do projeto, Sérgio Costa, afirmou que o grupo pretende desenvolver uma vacina dupla, que protege tanto contra a tuberculose quanto contra a Covid. A última edição do Estado de Segurança e Nutrição no Mundo, publicada ontem, estima que quase 690 milhões de pessoas passaram fome em 2019, representando um aumento de 10% em relação a 2018. Nos últimos 5 anos, o aumento foi de quase 60 milhões. Dados indicam que a Ásia é o continente com o maior número de desnutridos, com 381 milhões, seguida de África, com 250 milhões. O relatório recomenda uma transformação dos sistemas alimentares, para reduzir o custo de alimentos nutritivos e aumentar a acessibilidade financeira de dietas saudáveis. Sabias que com um mês e meio de gravidez, o coração da criança começa a bater? Por volta dos 5 meses de gravidez, a mãe pode sentir a criança mexer-se. E aos 6 meses, a criança já ouve a voz da mãe e do pai. Por isso, tanto a mãe quanto o pai podem já começar a conversar com o bebê ainda na barriga. Assim, o bebê vai reconhecer as vozes dos pais quando nascer.